O Partido Democrático promete ser registrado na direção Baguia, Bahuatukarbao, onde facilita o movimento da população sireneana. Compromisso político, né, ratou-se o presidente PD Mariano Asanami Sabino e a mini-campanha Irafloikai, Bahuatukarbao. Presidente do Partido Democrático, Mariano Asanami Sabino Hateten, Partido Democrático, se continua a defender a prioridade de Sira, onde irradia a condição na estrada Irasuco Afaloikai, posto Uatukarbao, município de Viqueque. Asanami argumenta, durante a tina em Ruanulo Resinona, a população de Uatukarbao se deu acesso à estrada na educação nebediak, também, e a russa da população posto Uatukarbao, atufou votos para o Partido Democrático, onde irá o desenvolvimento nebediak para a população sirenei Uatukarbao. O Partido Democrático, como se ator, o Parlamento Nacional no governo, discutir problemas jovens sirenei, não discutir povos nem morreres. Além de não, o Partido Democrático promete, em ir a manhã, a eleição parlamentar, se a salário idoso férrico, que atua sirenei, com o dólar nem nulo do dólar atucida. E não vai ficar na estrada de dia, mas vai falar que é na fato de uma estrada alta. E não vai ficar na educação de dia, mas vai ficar na fase de condição nebediak, vai tocar o suco e não vai ter condição nebediak. E tem o remato. Nós vamos tocar o suco e não é na estrada regional, não é que é ralho para o lugar do Tassimã, não é que é o lugar do Tassifeto, e o lugar do Ponto Leste, não é na estrada nacional. Não é que é o lugar do Tassimã, mas vai ficar na estrada de dia. Então, companheiros, companheiros, isso tem que servir a uma casa. Alerta na fato de que isso precisa de votos nebedeak, para atu-ho de pedir para a decisão nebedeak vai-ita. Coordenador Xucu Afaloikai, Abílio Soares Ateten, Partido Democrático, existe em Xucu Afaloikai durante Tinan, Ruanulo, Ressinruaona. O Partido Democrático não se mete na fata em Xucu Afaloikai onde lor e vitória o Partido Democrático onde há dia a povo nem morre. Não garante, o Partido Democrático se manda em Xucu Afaloikai posto administrativo Wato Karbao. O Partido Democrático existe em Xucu Afaloikai. A eleição de 2020, dia 21 de maio até maio, o Partido Democrático existe em Xucu Afaloikai para ele ser o primeiro lugar que se aposta em Xucu Afaloikai. O Partido Democrático se continua a defender filarai gratuita no moderniza setor agrícola no setor pesca onde há dia a economia de povo. Minha campanha é a segurança máxima que se penetre na observa direita da Comissão Nacional Elisaun. Tira-se a campanha que o Partido Democrático não me sorteia o rato se hala campanha tipo Comissão e o município Baucau. Juvenal da Silva, Domingos de Deus, para o programa Jornal Elisaun. Jornal Elisaun.